É, eu curto um desafio mano, vamos lá, inclusive qualquer hora dessas, depois de Resident Evil 4, a gente ter estrumbado ele todinho, lá pra frente, lá pra, depois do aniversário do canal, vai, depois do aniversário do canal, vamos ver quem sabe quando é o aniversário do canal aí né, esse é o quiz, é o quiz aí que vai ficar pra vocês aí, ó, seguinte hein, diz aí nos comentários quando é o aniversário do aniversário do canal, beleza? Só pra gente saber quem sabe e quem não sabe, quem tá conhecendo o nosso trabalho de verdade, quem tá interessado e quem não tá, beleza? É, galera, depois do aniversário do canal a gente volta com jogos tipo Souls, beleza? Se esconda logo Fala galera, beleza? Robert Murphy na área, você está no Tentando Play, bora de gameplay no canal Ghost of Tsushima, jogo da vez, ó, nosso décimo primeiro episódio, galera Fala galera, e estamos aqui naquela missão de perseguição do alvo, aonde estamos perseguindo esse maluco aqui, que é um baita de um traidor né, vamos só falar a palavrinha traidor pra ficar bonito né, mas a palavra que a gente gostaria de falar, lógico que seria outra né, já que realmente ele merece Nossa, safado mano O que é isso? Todos. Agora sabem que eu fiz parte disso. Vocês tem que achar eles. Vá no espaço. Não volte até que eles estejam mortos. Aqueles homens mataram minha família. Deixe longe. O resto morrem. Galera, lembrando aí que tá tendo... Lembrando que tá tendo promoção no canal. Tentando play no remake de Resident Evil 4, aonde você se inscreve no canal. Aonde você se inscreve no canal e compartilha o vídeo falando sobre a promoção. Pra tá ajudando a gente a chegar cada vez mais longe, beleza? Resident Evil 4 Remake tá chegando aí dia 24 desse mês. E o sorteio vai ser no dia 21 do 3 de 2023. Esse mês. Três dias antes do lançamento oficial do game, beleza? Não esquece de se inscrever e compartilhar. Pra tá ajudando a gente a crescer cada vez mais. E tá podendo participar aí da promoção. Beleza? É nóis, galera. Show de bola. E aí, para lá. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau. 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 Chega. Nossa, aleluia. Ele mesmo? Não brinca. Eu devia ter deixado você com ele sozinho aí que eu queria ver. Ah, não tem mais nada pra pegar? Então tá, né? Deixa eu ver. Ela tá vindo atrás? Não. Cadê ela? Que pousada que ela tava falando? Mano, me dá uma raiva dessas missões que você tem que seguir alguém, cara. E a pessoa some. Ah, mano. É lá? Deve ser. Tem que ser, né? Mas não é pousada isso aqui. Isso aqui não é uma pousada, mano. Para, velho. Não é uma pousada isso aqui. Tá, se eu olhar no mapa, com certeza eu acho, né? Achei, achei, achei. Era lá mesmo. Era aqui mesmo. Cadê o segundo andar disso aqui? Tá, tá, tá. Ah, tá. Já vi. Já entendi. Puxa logo. Tá, não é, não? Tem mais nada, não? E por que que essa porta tá... O bagulho tá pra cá? Não tem como fugir, Zogin. Você destruiu o clã Atat. Foi só o mensageiro. De quem? Saber não acabará com o sofrimento. Ah, acabará. Você não sabe o que é sofrer. Massacou. Enterrei minha família. Um por um. Levou dias. Mas você e eu vou entregar aos lobos. Precisamos dele vivo. Pra contar a quem serve. Eu acho que você tinha que ter tirado ela de perto antes, né? Depois a cara já... Ele não pretendia falar. Precisamos de informações. Deve haver algo que possamos usar. Mas colhe lá fora. Eu cuido das coisas por aqui. Pois é, galera. Estamos na gravação do episódio 11 da nossa série aqui. Nossa querida série de Ghost of Tsushima. Um ótimo jogo. Um jogo... Muito bom de história. No caso, muito boa, né? É um jogo bem... Como posso dizer que eu ia... É um jogo bem... Variado no combate. Pagamento por matar crianças. A vida delas só vale isso? Nomes. E um símbolo. Massacou deve conhecer eles. Encontrou algo? Sim, encontrou asas. Você não viu que ele até voou pela janela? Queria fazer ele acertar esse tronco ali, mas... Ah, tá, vai. Uma lista de nomes. E o símbolo de um clã. Notei o mesmo símbolo naqueles homens. Nunca vi ele antes. Um clã rival. Tentando assumir o controle. Vamos detê-los. Eu vou. Não faça isso sozinha. Quando o meu tio ficar sabendo. Não vai parar até que eles paguem pelo que houve. Não sei porquê, mas esse tio dele é tão bem falado. Com todos que a feriram. Por ele tão, tão, tão... Que eu não sei não, hein? Quando precisar de ajuda para resgatar seu tio, estarei lá. Se no final ele vai ser tudo isso mesmo. E finalizamos a missão dela. Mais uma missão finalizada. Quer dizer, finalizada por hora, né? O conto da senhora Massaco. Pois é. Nível 2 ali, ó. Show. 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 Vamos fazer essa, né? Eu acho que marcamos a missão, né? A próxima. Isso. Vamos fazer essa. Vamos ver se dá para sair por aqui em algum lugar. Eu acho que não, né? Epa. Eu vi, eu vi, eu vi. O que tem aqui? O que tem aqui? Ah, tá de sacanagem. O que foi isso? Eu tava em cima... Ah, tá. Eu tava em cima do cavalo. Como é que... Né? Bora. É, galera. O canal aqui tá... Tá ansioso pelo Resident que vai sair a demo essa semana, hein? Vai ter aqui o State of Play. 7 e meia da noite. Se tudo der certo, o canal Tentando Play vai passar, hein? Torçam por nós aí. Que quanto mais coisas a gente puder fazer aí... Mais pessoas a gente vai estar atraindo aqui para o nosso canal aqui. E a nossa família vai estar crescendo cada vez mais. Se tudo der certo, né? Tá, vai. Pede logo ajuda. O que que é, mano? Se acalme. Quem foi pego? Os invasores tomaram a casa. É descendo a estrada. Minha esposa e meu filho estão lá. Deixou sua família para trás? Que escolha eu tinha? Não sou guerreiro. Vou cuidar deles. Fique aqui. Ih, galera. Eu vou ter que gravar o negócio aqui. Quatro... O episódio no celular aqui não tá dando muito certo, não. Tá dando queda na internet do celular. É um lugar para chamar de lar. Você está prestes a iniciar um novo conto? Tem certeza que deseja... Pô, lógico. Mas é claro que eu vou. Calma aí, galera. Tem um negócio aqui. Eu vou ter que matar um inseto aqui bem... Calma aí, calma aí. Cara de pau, mano. Pera aí. Vou desligar aqui. Calma aí. Calma aí, 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 calma aí. Tá com a luz apagada aqui No ambiente aqui Mas tá claro ainda né E o que acontece Tô eu bem de boa aqui Com o pé esticado aqui na cômoda E de repente A pequena Aranha Do tamanho assim de uns Uma pequena aranha Mas bem visível A olho nu Não tava escuro né Na sombra Andando bem à vontade Aqui em cima Aqui atrás do monitor Ah que beleza Pixa folgada É brincadeira né Bom tá resolvido Bora lá Ele falou pra baixo da estrada né E tá ali então Aqui eu deveria dar uma olhada Ele pulou Era pra olhar Não era pra pular Aqui também tá rápido né Tá correndo É e eu realmente Eu vou ter que Realmente eu vou ter que gravar Pelo videogame Tá dando muito Bel aqui Eu vou ter que Gostaram? Nem eu sabia que fazia Que era hit kill As flechas de perto O homem mencionou Uma esposa e filho Se eu soubesse Meu amigo Eu já tinha usado Isso muito tempo Ah mano Não não Sem brincadeira A hora que eu joguei No primeiro Deu certo Falei Eu vou tentar nos outros Aí agora deu certo Até nos grandão Que é bom de defesa Agora já era Agora é É teve a chance Eu uso Teve a chance Eu uso Ficar passando Três horas Pra matar um boneco Não dá certo Não dá certo Vamos de hits Pois é Cadê? Não tem nada Aqui pra eu Tem nada Pra eu pegar Observa Não Não Bora Eu já vi A resposta dos códigos É com certeza Quando você já tem As respostas dos códigos Lá em outros jogos Rapidamente você vai o que? Põe o código Você não vai onde está O código depois E já que o jogo tem Esse sistema de investigação É bom fazer usar Tá Tá Como é que eu faço As flechas mesmo? Não Ai filha da mãe Tá Aqui? Não Eu não lembro Como é que faz as flechas Ficar muito tempo Sem jogar Isso que dá Ixi Agora ferrou Porque eu não lembro Como faz as flechas Ah não Nesse aqui não faz Nesse aqui pega Esqueci desse detalhe Bastante sangue Mataram alguém aqui Ixi Acho que não deu muito bom Para a família do cara não Arrastaram os corpos Jogaram na água Hum Não vai investigar não? Para ver quem é? Olha o corpo aí Um brinquedo A família dele não sobreviveu Devo falar para ele Eu quero ir mais Para ver se eu acho O cara aqui Os caras mano E aí A família dele não sobreviveu A família dele não sobreviveu A família dele não sobreviveu Eu quero ir mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Calma aí, galera. Deixa chegar a gravação aqui junto com isso aqui e a gente já continua, tá? Tá quase. Alguns segundos e já iguala já. Show de bola, mano. Muito bom. Cara, eu gosto do combate, a variedade do combate desse jogo aqui. Não é perfeito a movimentação, mas ele é muito bom em, que nem eu falei, em variedade. Tá acabando, calma, calma, calma. Tá chegando já. Ele vai levantar aqui. Vai aparecer o amuleto na tela aí. Pronto. Não acredito que esteja de igual pra igual agora. Dá pra gente continuar legal aqui. Bora lá. E eu realmente gostaria muito de ter salvado sua família, mas não deu, então sinto muito. E cadê o... O pangarés? Floresta Dourada. Espera, são um segundo aí. Não, cara. Não esquece. Apertei errado. Missões, 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 missões. Não é missões, é... É lugares, né, que a gente coloca. Coleções, técnicas, equipamentos... É aqui, né? Não, peraí. Contos de Tsushima... É, é aqui, né? Também dá pra ser aqui, né? Tipo... Pronto. Deixa eu ver. Não dá. O vento está pra... Bora, vento! É aqui pra cima, mas por onde que eu vou? Dá pra ir por aqui? Não dá pra ir por aqui? Vai. Ah! 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 Você não matou meu cavalo não, né, maluco? Tá, qual que é o inimigo? Qual que é o inimigo? Eu acho que é esse, né? Vixe, ele matou o cara e eu matei ele. Tá, peraí. Se for do bem, dá pra ajudar. Não, não dá pra ajudar. É do mal. Já vi que era ruim. Opa, flecha, flecha, flecha. Pois é. Cadê o cavalo? Oxa, eu deixei ele aqui, não foi? Ah, quer dizer, eu deixei, não. A gente caiu aqui, né? Toca da raposa. Opa, peraí, cadê? Não, não deve ser pra lá. Provavelmente aqui pra cima. Pega. Oxi, pula logo aí. Isso aqui é louco, mano. Isso aqui em qualquer jogo, não só nesse. Aqui tá meio zoadinho, vai. As imagens. Mas isso aqui... Meio zoado que eu falo é as imagens de longe, tá? As de perto aqui estão bem, bem loucas. Oh, ó. Essa grama. Isso é louco, mano. Agora, ó. Ó pra longe aí, ó. Devido a... Principalmente essas retas aqui. Porque as ali, ó. Aqui no canto já resolve, ó. Aqui na reta aqui já fica meio zoado. Mas, ó. Show, mano. Os barcos lá no fundo. Tem modo câmera nesse jogo? Não sei, mano. Se tiver, tá aqui, né? Ah, não vou ficar procurando, não. Vai. Eu quero a toca da raposa, mano. A estátua. A estátueta. Que aí a gente pode ganhar alguma coisa. Algum ponto de habilidade. Normalmente é um ponto de habilidade, né? Se ganha mais coisa, eu não sei. Além disso. Mas, sei que é uma boa. Se eu achar. Peraí, galera. Recebendo visita aqui, galera. Meu pai chegou aqui em casa aqui. Minha filha agora no quarto. E o meu pai, gente. Bora. Vamos embora, minha gente. Vamos embora. Eu vou começar aqui. Eu invito. Eu vou ficar aqui. Tô conversando aqui com o meu pai Explicando aqui pra ele como é Como é que funciona aqui Tô gravando o episódio aqui E tô avisando, tô informando pra ele Quem é esse aí? Esse aqui é o Ghost of Tsushima Jogo de Samurais Eu converso com a turma que tá assistindo É, eu tô gravando aqui Pra vocês saberem como é, né, galera? Um dia eu desço eu vi você À noite eu abri o celular lá Eu vi você gravando Aí, pois é É que nem eu falei no começo dessa live Na verdade da primeira live, né Que essa daqui é a segunda É a terceira ou quarta já, né? Porque caiu antes as outras O que acontece, galera? Eu tava falando, né? Com vocês é mais animado Com vocês é... Vocês fazem a diferença Aí, ó Conversando aqui com o meu pai Aqui já deu um outro ar já na live Não vai brincar mais lá Com a menina, não? Hum, depois eu vou O vovô não vem sempre, né, meu amor? Só que o vovô tá meio gripado, viu? Ixi, mais uma vez Ela também tá gripado? Uhum Ela tá no finalzinho de gripe Eu também É, eu também tava Só que eu peguei Sereno hoje Eu não sei se vai piorar um pouquinho Ixi Peguei chuva lá Nós tava pra fizer Lá e começou chuva Calma aí, galera Tá, penga Eu não tava achando que ia Tomar esse dano, não Pera aí Eu não sei se vai TCH 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 Vamos lá. 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 Cadê essa raposa, mano? Agora não. Agora ela vai ter que aparecer, velho. Vamos lá. 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 Obrigado. Mostrem sua força! Morra, samurai! Morra, samurai! Volta! Morra, samurai! Morra, samurai! Morra, samurai! Morra, samurai! MorНе médium, claws é어물! Mor någon fический camino! Mor stata oasener송. Tchau, tchau. 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 Eu vou fazer isso quando eu estarei aqui. Não, não é isso. Oh, no! Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Amém. Amém. E o episódio vai ficar salvo aí no canal, beleza? É nóis.